Oi gente, 55 a 57. Então a gente continua com a mesma estratégia, dividindo em cima e embaixo, pelo maior grau do de baixo, do denominador, pra quê? Pra gente fazer alguns termos tenderem a zero. Fazendo esses termos tenderem a zero, vai melhorar a nossa situação. Então eu vou dividir por x³, 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 x³. Aí o que ficou? Limite, 1 sobre x, menos 1 sobre x³, 4 mais 2 sobre x², mais 2 sobre x³. x tendendo a menos infinito. Então, esse tende a zero, esse tende a zero, esse tende a zero e esse tende a zero. Então esse resultado aqui ficou 0 dividido por 4. Zero dividido por 4, sem problema? Não tem problema. Meu problema é quando dá zero no denominador. Em cima, zero dividido por 4 é zero. Aqui, mesma coisa. Divide em cima e embaixo, pelo maior grau do denominador. Vou dividir aqui por x³. Aí o que ficou? Limite de 4 sobre x³, menos 2 sobre x², sobre 1 mais 2 sobre x³. x tende a mais infinito. Esse vai para zero, esse vai para zero, esse vai para zero. Resultado? 0 dividido por 1, que é 0. Esse aqui, gente, nem tinha necessidade de dividir em cima e embaixo do denominador. Só pensando a gente consegue resolver ele. E olha só, mais infinito, menos 2, no infinito, quando você subtrai 2, continua mudando infinito. Menos 4 dividido por infinito, vai para zero de menos 6. Então, se você quiser escrever esse zero de uma vez, pode. Ah, amiga, não fiquei com confiança. Se você não ficou com confiança, você vai lá e divide por x, divide por x, divide por x. E aí vai ficar mais claro que você aqui, ó. Porque aqui vai ficar limite de menos 4 sobre x, sobre 1 menos 2 sobre x. Esse vai para zero, esse vai para zero. E aí fica zero dividido por 1, que vai para zero. Então, depende da sua segurança. Se você quisesse pensar que é uma constante dividida por um número muito grande, vai para zero. Você já podia responder zero de uma vez, só assim, só responder zero. Fechou?